Olá meus amores, pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, eu tô Zé e proprietário do Ateliê Menina Eteira e na nossa linha de hoje eu vim trazer pra vocês a confecção desse vestidinho super lindo pra batizado. Olha que fofura, ele tem esse acabamento atrás com zíper e você pode ficar tranquila se você nunca fez um vestidinho na sua vida, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse vestidinho. Então se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, confere-se a sua inscrição, ainda está ativa aqui embaixo, compartilha nas suas redes sociais e agora bora aprender! Bem meus amores, na nossa linha de hoje então, eu quero ensinar pra vocês um vestido de batizado super lindo, super fácil, inclusive com tamanhos de 0 a 18 meses, certo? E inclusive vocês vão poder utilizar esse modelo também que eu vou ensinar pra vocês como vestidinho de festa também, né? Infantil, certo? Então, o molde de vocês tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Lembrando que os nossos moldes têm senha, a senha eu vou tá deixando aqui em cima, né? Em algum dos pontos do vídeo vai estar escrito a senha, só anotar a senha conforme está escrito neste vídeo, tá? Se for com letra maiúscula, se for com letra minúscula, lembrando que se você não quiser, né, os moldes com senha, você pode virar membro aqui do canal e todos os moldes são disponibilizados sem senha, tá? Quer dar uma olhada no passo a passo de como baixar o seu molde de forma corretamente? Dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem também o vídeo ensinando a vocês como baixar e abrir o molde de vocês, certo? Com o molde em mãos, lá terá toda a informação que vocês precisam, tá? Da parte de baixo, da saia, do vestido, do forro, do tule, tá? Vai tá toda a informação lá, certo? O molde de vocês, ele não vai vir com a margem de costura, tá, gente? Então, vocês que vão ter que fazer a margem de costura a hora de tirar o molde de vocês no papel, tá? Tinha reciclado esse papel aqui, tá? Bem, a parte da frente, eu tô usando aqui o molde pra três meses que eu vou fazer, né? Inclusive, eu já ensinei a fazer sapatinho de batizado aqui no canal também. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu pretendo deixar pra vocês. É um centímetro em volta dele todo, certo? Menos na parte da frente aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui é a dobra do tecido, tá? Essa é a dobra do tecido. Agora, a parte de trás, que é das costas, esse tem que ser um centímetro em volta dele todo. Então, aqui eu aumentei já o meu molde, pra ficar mais fácil, certo? Bem, deixa eu mostrar pra vocês. A parte da frente eu recortei assim, certo? Com o meu tecido dobrado aqui, ó. Eu recortei o mais rente possível. Pro meu tecidinho da frente, eu tô utilizando aqui, ó. Que eu já preguei, ó. Eu já preguei ele aqui, tá? É um tule bordado, que eu tô utilizando. Vai só um retalhinho mesmo, tá? Pequenininho. E aqui eu tô utilizando a parte brilhante do cetim virada para cima, tá? De forro, eu também vou utilizar o cetim. Tanto pra parte do forro, quanto pra parte externa, tá? Só que eu vou virar o cetim pro lado brilhante, na partezinha do peitinho, né? Que é a nossa parte de cima do vestido, eu vou virar a parte brilhante pra cima. Os tecidos que eu tô utilizando aqui é cetim, tule bordado e tule ilusium. Eu conheço por tule ilusium, tule mais pesadinho, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer. Vai juntar a nossa parte de trás com a nossa parte da frente. Não é o forro agora, tá, gente? Aqui eu só forrei a parte da frente da renda. Então, agora nós vamos unir... A parte de trás com a parte da frente. Frente com frente. Eu alfineto aqui. E agora a gente leva pra máquina de costura, fazendo uma costurinha aqui de em torno de um pouco menos de um centímetro a nossa margem. Vai depender da margem de costura que você deixou aí na sua peça, tá bom? Bem, meus amores, então, depois de costurado, tanto a nossa parte externa quanto o forro, ó. Nós vamos abrir a costura aqui, passar um ferrinho. Eu fiz isso já nos meus dois lados da costura. Fiz isso também no forro, que eu já... Juntei também, ó. Passei um ferrinho abrindo as costuras do ombrinho. Agora, a gente vai reservar essa peça, as duas, porque a gente vai trabalhar na manguinha. A manguinha tem a medida dos retângulos lá no molde de vocês, tá bom? Então, eu cortei já o meu retângulo aqui. Se você quiser fazer com o cetim e o tule na manga, fica a teu critério. Aqui eu vou estar utilizando só o cetim mesmo, tá? Então, a gente vai dobrar uma vez, dobrar de novo... E passar uma costurinha reta pra fazer a barrinha. Depois de feito isso, eu já deixei o outro lado da manguinha pronto pra mostrar aqui pra vocês, tá? Já fiz a barrinha de um lado. Depois que eu terminei a minha barrinha, eu fui e passei uma costura reta, dei um retrocesso. E fui, ó, fazendo aquela costura que eu já ensinei pra vocês, pra arredondar a manga, tá? Ó, vou até recortar agora aqui, pra vocês verem, ó. Certo? Porque eu faço uma costura assim. Uma costura com ponto bem largo, tá? Costura com ponto bem largo e com a tensão bem frouxa também, pra ficar mais fácil da gente franzir. Eu vou pegar o lado aqui que eu não dei retrocesso. Achei. E agora, eu vou puxando. Eu vou franzindo... Essa minha manguinha. Eu gosto de franzir até, assim, aproximadamente uns 12 centímetros, mais ou menos. A hora que a gente terminar de franzir essa peça... Ao terminar de franzir a peça, nós vamos pegar de novo a nossa parte externa, da parte de cima do vestidinho. Vou abrir aqui, na parte correta, a parte da frente virada pra cima. Vou pegar a minha fita métrica. Vou medir, então, eu franzi 12 centímetros. Então, eu marco seis desse lado. E seis do outro lado. Agora, eu venho com a minha manguinha... E posiciono assim. Certo? Ó, deu certinho aqui. Pode alfinetar... Ou clipar... E agora, é só a gente levar pra máquina e prender essa manguinha aqui, tá? Dentro das marcações. Vemos, amores? Ó. Então, já preguei a nossa manguinha deste lado, já preguei deste, certo? Ó. Pra vocês verem como é que tá ficando. Já tá tomando forma. Vamos pegar o nosso forro agora. Nós vamos colocar frente com frente. Nós vamos alinhar... Ele... Alfinetar... Alfinetar ele todo aqui, ó. Vocês vão precisar alinhar essa parte da cava do bracinho, agora, tá? Que é a parte que a gente vai costurar. Então, a gente vai alinhar aqui com o alfinete e passar uma costura aqui. Alinhado e já costurado, exatamente na margem de costura que a gente deixou, tá? Lembrando que você já deixa a margem de costura mais ou menos no tamanho que você quer fazer a sua costura aí na máquina, certo? Bem, já costuramos, então, unindo as cavinhas aqui do forro, dos dois lados. Agora, com bastante cuidado, a gente vai alinhar, tá? A nossa parte da golinha, ok? Então, a gente vai alinhar bem alinhadinho. Vai clipar ou, né, colocar alfinetes. Lembrando que você precisa tomar cuidado com isso aqui, ó. Sua manguinha, ela tá aqui, ó. Tá? Presta atenção nisso. Qualquer coisa, você vai lá, ó, e dobra. Tá? Dobra ela, pra não correr o risco de você costurar ela aqui. Tá? Ó, a minha manguinha tá meio aqui ainda. Agora, eu vou dobrar ela, ó. Aí, eu vou pôr o outro clipe aqui, pra que eu não venha a pegá-la sem querer, tá? Então, agora, a gente vai passar uma costurinha reta em volta dessa golinha toda aqui, ó. Tá? Lembrando que, ó, tô pegando desde a minha gola até lá atrás. Bem, meus amores, ó. Então, recapitulando. Depois de unir frente com frente do forro e do nosso tecido externo nas cavinhas, na golinha, a gente vai pegar nossa tesoura e vai fazendo piques. Tomar cuidado pra não romper a costura que a gente fez, tá? E a gente vai fazendo esses piques, tá? Em todas as partes arredondadas aqui das nossas cavas, tá? A gente vai fazer aqui e vai fazer aqui também do outro lado. Depois de terminar os nossos piques aqui, agora a gente vai desvirar a nossa peça com bastante cuidado, tá? Nós vamos ir puxando. Vou colocar a mão aqui por trás, do outro lado aqui. E eu vou puxando pela manguinha. Talvez fique mais fácil da gente puxar, ó. Eu vou puxar aqui, ó, pela minha manguinha, até eu conseguir tirar ele todinho aqui pra fora. Depois de desvirada a nossa peça, lembrando que eu sempre desviro, gente, um lado que eu puxo, né? Que foi o lado que eu tinha puxado na manguinha que eu mostrei pra vocês. Depois eu puxo o outro lado, tá? Cada lado a gente puxa aqui, certo? Eu levei pro ferro e já dei uma pré-passadinha de ferro nele pra dar uma sentada nas costuras. Então, eu aconselho vocês, ó, puxa bem e dá uma passadinha de ferro, tá? Pra sentar essas costurinhas, ok? Bem, agora nós vamos unir as laterais. Eu puxo aqui, a lateral tá aqui, né? Ó, eu puxo essa com essa e encontro aqui, certo? Faço uma costurinha prendendo essas duas partes aqui, tá? Mesma margem de costura que você deixou, tá bom? Certo? Então, tá assim, né? A minha peça, eu abro ela aqui, abro a minha outra do outro lado e encontro as duas na costura aqui, certo? Passar a costurinha reta, a gente faz esse processo dos dois lados. Vem os amores, ó? Então, eu já prendi aqui, ó, ficou assim então, certo? Presinho aqui as nossas laterais. Você pode já tá sentando aqui a costura com o ferrinho, tá? E agora, a gente vai reservar essa pecinha do peitinho, tá? Agora, nós vamos mexer com a parte da saia do vestido. Vai tá lá a medida do tecido que vocês vão tá utilizando, dependendo do tamanho que é que vocês estão fazendo, tá? Lembrando que a gente tá fazendo aqui um vestidinho numa máquina doméstica, nós não temos overlock. Então, o que que você vai fazer? Já aproveita e já deixa a barrinha pronta, tá? A barrinha dobrada em duas, igual que a gente fez lá na manguinha. Então, faz essa barrinha nas laterais do seu retângulo, tá? E faz também aqui embaixo, tá bom? Pelo menos na parte de baixo, onde vai ficar pra fora. A gente ainda vai fazer uma segunda barra nele, tá? Então, só precisa fazer uma dobrinha só e costura. Agora, aqui em cima, aqui nas laterais, eu já aconselho fazer as duas costuras, tá? A barra duas vezes, ok? Nós vamos pegar, então, o Tull Illusion. Essa parte também é opcional, tá, gente? A gente vai franzir e a gente tem que franzir aqui, ó, nesse comprimento. Então, a gente vai medir, tá? Nós vamos medir, pega a fita médica e mede aqui. Aqui, pra mim, eu tenho que franzir 53 centímetros, tá? Eu tenho que franzir 53 centímetros desse tamanho que eu tô fazendo, ok? Então, eu vou posicionar o meu Tulli em cima do meu cetim. Lembrando que eu tô utilizando o lado fosco pra fora, tá? Vou posicionar aqui o meu retângulo e vou pôr o meu Tulli por cima. Lembrando que se você quiser franzir um pra depois franzir o outro, você também pode, tá? Então, você pode fazer isso daqui e franzir os dois juntos. Porém, você vai ver que ele vai ficar mais juntinho, ó. Não sei se dá pra ver muito bem, porque os dois estão da mesma cor. Mas, eles vão ficar muito juntinhos, certo? Então, pra deixar ele mais separadinho, a gente vai... A gente pode também ir lá e franzir primeiro um retângulo pra depois franzir o outro, tá? Bem, meus amores, então, eu já franzi a parte da minha saia, aproveitei e já franzi também o meu Tulli, tá? Ó, eu aproveitei, como eu tinha só uma camadinha de Tulli, e às vezes fica mais bonita a gente colocar duas, três camadas... Pra dar um charme a mais, eu coloquei essa renda de nylon aqui, ó. Essa renda de nylon, ela tem quatro centímetros e meio, aproximadamente, tá? Bem, agora, antes de pregar lá no meu vestidinho, eu prefiro pregar a camada de Tulli em cima do cetim, tá? Lembrando que eu tô usando a parte fosca do cetim virada pra cima, tá? Então, antes de aplicar, eu prefiro distribuir bem, tá? Esse Tulli franzido aqui, o franzido distribui bem no tecido inteiro. E eu vou fazendo uma costurinha reta só pra prender agora esse Tulli na parte da saia aqui embaixo. Bem, meus amores, ó. Depois de colocar, então, o meu Tulli aqui na saia, tá? Ó, eu coloquei meu Tulli aqui na saia. Não se preocupe com a barra, que a barra a gente vai fazer depois, tá bom? Agora... Nós vamos, primeiramente, esticar aqui o corpinho da parte de cima ali do nosso vestidinho. Abre ele, tá? Ó, abre ele. Não vai pegar a parte do forro atrás, não, tá bom? Abre ele. Vou pegar meus alfinetes. Vamos pegar agora a nossa parte da saia. Vou virar pra este lado, ó, que é a parte do Tulli. Vou deixar ele frente com frente aqui. Aí, eu venho ajeitando bem, tá, gente? Cuidado pra não pegar o Tulli. E pegar ele dobrado, tá? Vamos começar aqui, ó, na ponta. Então, agora, calmamente, nós vamos distribuir... Essa parte da saia no corpinho. Eu tô pondo no contorno aqui de baixo, ó. Frente com frente. E não tô pegando o forro de dentro, tá? Esse forro tá aberto ainda. Depois de colocado aqui, então, minha saia no corpinho do vestido, ó. Ele tá todo alfinetado. Certo? Ó, se você virar pra cá, ó. Esse aqui é o forro. Você vai conseguir enxergar aqui, ó. Como é que tá o vestidinho. Certo? Então, agora, a gente vai passar uma costurinha reta pra prender essa sainha na parte do nosso corpinho. Vem, meus amores, ó. Depois de costurado, vamos puxar aqui pra vocês verem. Olha que lindo. Já tá ficando o nosso vestidinho. Olha que fofo. Bem, agora, nós vamos pegar esse lado do forro. Ó, puxa o forro. E nós vamos pegar a outra saia de forro, que é uma sainha mais curta. E a gente vai unir também aqui. Igualzinho a gente fez com a parte da frente, a gente vai fazer com a parte de dentro aqui, ó. Do forro. Certo? Lembrando que o meu forrinho é um pouco mais curto do que a minha saia. Tá? Então, eu vou alinhar ele também aqui, frente com frente. Frente do meu forro, com frente do outro forro aqui. Tá? Vou fazer o mesmo processo, vou alinhar. Lembrando que se você estiver utilizando setinha assim como eu, a minha dica pra vocês, pra fazer o trabalho e não desfiar tanto na hora que vocês estiverem produzindo, é dar uma queimadinha, ó, com isqueiro na bordinha, que ele não vai ficar desfiando tanto. Tá? Essa parte que é onde a gente tem que puxar o franzido, né? Então, ele, às vezes, dá essa... puxa muito fiozinho. Então, é assim que eu faço pra ele não puxar tanto. Lembrando que eu fiz barrinha também nele, ó. Fiz barrinha nas laterais e fiz a barrinha aqui também. Tá? Porque como a gente não tem overlock, a gente tem que tá fazendo isso, né? Pra não ficar desfiando. Aí, eu vou fazer esse processo. Depois que eu passar a costurinha reta prendendo aqui o meu forro da saia com o forro de dentro do corpinho, eu vou vir passando uma costura zigue-zague, tá, gente? Pra garantir. Inclusive, eu vou também passar uma costura zigue-zague aqui, tá? Uma costurinha zigue-zague que é pra ajudar a não desfiar por dentro. Meus amores, ó. Com o nosso forro pronto, certo? Ó. Fiz zigue-zague todo ele ali, né? No acabamento. Ele está assim, virado da forma correta, né? Agora, a gente vai abrir aqui a nossa lateral, porque a gente vai colocar o zíper aqui atrás, certo? Ó. Essa é a parte da nossa frente. Então, nós vamos abrir aqui. Ó. Vou abrir aqui. Essa aqui é a parte da nossa frente, ó. Certo? Tá assim. O forro ainda tá aberto aqui na lateral do vestido. Então, a gente vai abri-lo. Eu abri, vou pegar um zíper... Aqui eu estou utilizando o zíper comum mesmo, tá? Ó. Ó. O zíper comum, automático. Tô utilizando 25 cm, mas vai variar conforme o tamanho do vestidinho que você vai fazer. Esse daqui ainda tá comprido, vou dar uma cortada depois nele. Mas primeiro eu vou colocá-lo. Ó. Vou jogar essa pontinha aqui pra este lado. Ó. Esse é o lado correto do zíper, certo? Eu vou pôr frente com frente. Frente do zíper com frente do vestido. Tá? Ó. Deixa eu jogar essa pontinha aqui pra dentro. Vou alfinetar. Vou alfinetar. Calmamente, vou alfinetando, vou puxando... E vou alfinetando meu zíper aqui. Eu vou deixar uma abertura aqui. Eu vou puxar esse zíper, deixa eu ver ele aqui. Meu forro está aqui, mais curto. Eu vou deixar ele uns cinco dedos pra baixo aqui nessa nossa saia de tule, tá? Ó. Cinco dedos pra baixo. Então, um pouquinho mais pra baixo. Deixa eu alinhar ele aqui. Aqui. Ó. Agora, eu vou levar pra máquina de costura. E nós vamos passar uma costurinha, prendendo esse zíper aqui, até a minha marcação aqui. Vem, meus amores, ó. Já fiz, então, a costurinha aqui. Lembrando que vocês precisam costurar o mais rente possível aqui do dentinho, tá? Pra não ficar aparecendo demais o zíper, ok? O forro tá aberto aqui. Ó. Então, agora, a gente vai jogar esse forro por cima. Vou jogar esse forro por cima. E vou costurar ele até onde tá costurado o outro aqui, ó. Tá vendo? Tem essa marcação aqui. Então, eu vou alinhar ele bem. Ó. Tá tudo alinhadinho aqui. Eu vou alinhar ele bem. Vou alfinetar. Tá? Eu vou alfinetar ele certinho aqui. E eu posso me basear, inclusive, a costura, eu posso virá-lo pra este lado e me basear pela costura que eu já fiz aqui. Tá? Então, eu posso virá-lo aqui e costurar deste lado. Vê, meus amores? Ó. Então, eu já costurei aqui. Fiz um sanduíche, né? Com o meu zíper e o meu forro. Ó. Vamos virar. Olha lá. Como é que ficou o nosso zíper. Joguei pra cá. Deu, ó. Certinho. Fiz uma costura o mais rente possível, acompanhando a mesma linha de costura. Agora, nós vamos pegar do outro lado. Lembrando que, a hora que eu encontrei, aqui ó, essa junção, eu fiz uma marcaçãozinha de giz aqui, tá gente? Tá quase invisível, mas tem uma marcaçãozinha de giz aqui. Tá? Que é pra marcar certinho. E fiz o mesmo do outro lado, ó. Eu marquei reto com giz. Que é pra ficar bem alinhado o zíper. Pra não correr o risco da hora da gente fechar o zíper. Essa costura não bater com a costura do outro lado. Tá bom? Então, vou usar ele como referência. Marquei daí os dois lados, ó. Esse aqui tinha sido a minha primeira marcação, né? Mas essa daqui. Então, aberto o outro lado aqui também, ó. O meu forro tá pra lá. Eu pego frente com frente novamente, ó. Viro. Né? Meu zíper tá assim. Eu viro ele, ó. Eu viro, dobro aqui a pontinha, como eu tinha feito no outro. Alinho aqui. Alinho ele bem rente, que é a minha costura aqui em cima, tá gente? Bem rente. Ó. Vamos puxar com cuidado o estule. Porque agora, ó. Tá vendo? Como eu sei que vai dar certo, ó. Tá alinhado aqui. A minha marcação tá alinhadinha aqui, ó. Com o meu meio. Tá? Então, agora é só prender com o alfinete. Junto aqui de novo. E vou fazer a marcação até onde eu fiz a costura aqui do outro lado. Certo? Quando eu terminar aqui essa minha marcação, ó. Vou alinhar igualzinho o outro. Tá? Só preciso agora alinhar o fim também. Ok? Aí, é só passar a costurinha reta. Costurado aqui. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo que a gente fez do outro lado. Tô com o meu forro aqui. Eu jogo ele por cima. Alinho bem bonitinho. E a costura que eu vou fazer... É em cima dessa outra costura aqui. Tá? Do outro lado. Certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Novamente. Deixa o zíper lá embaixo, tá? Deixa ele aberto lá. Que depois, na hora que a gente terminar, vou fazer o acabamento nele. O pulsorzinho. Ó. Tá aqui. Fiz um sanduíche, então, com o meu forro e o zíper. Agora, eu vou seguir... Fica mais fácil se a gente seguir a mesma costura que a gente fez aqui. Tá? Então, se vira pro lado que você fez a costura e segue a mesma costura o mais rente possível do zíper. Terminamos a nossa costura aqui. Então, agora, a gente vai desvirar essa peça. Tá? Vamos conferir. Vamos puxando aqui, ó. Põe a mão aqui por baixo, ó, entre o forro. Puxa. Faço o mesmo do outro lado. Puxo. E vamos já fechar esse zíper pra gente ver como tá ficando. Olha que graça. Olha que fácil. Iniciante, né, gente? Você que nunca fez vestido vai conseguir fazer, eu tenho certeza. Olha que lindo. Olha como ficou alinhadinho aqui com o truque do giz. Dá super certo. Bem, agora, está na hora de eu dar uma cortada nesse meu zíper, porque ele é muito comprido, tá? E eu vou cortá-lo. Vou deixar uns três dedos aqui pra baixo. Vou pegar um viésinho branco mesmo. E vou fazer um viés aqui nele, ó. Só pra finalizar esse meu zíper. Tá bom? Vem, meus amores, ó. Fiz o viésinho aqui, então. Lembrando que você não vai precisar fazer isso se você não usar um zíper muito comprido, né? Não vai precisar tá cortando. Bem, agora, eu quero jogar esse tule pra cá, tá, gente? Não vou pegar o tule agora não. Sabe por quê? Porque a gente não fez a nossa barra aqui de baixo. Depois eu ensino pra vocês aqui uma outra técnica bem facinha pra gente só juntar aqui esse tule, tá bom? Vamos aqui fazer o seguinte. Vou pegar minha parte de baixo, joguei o tule pra cá. Vou unir aqui, ó, frente com frente da minha saia. E vou fazer uma costura. Fazer uma costura reta aqui, ó. Da ponta aqui até o meu zíper, tá? Ó, não vou pegar o zíper. Tá vendo? Meu zíper tá aqui. Eu só vou chegar até aqui, tá? Então, costura reta aqui. Cuidado pra ultrapassar aqui, não ultrapasse. No forro eu vou fazer a mesma coisa. Eu junto o forro com o forro, ó. Costurinha reta pegando daqui, aqui. Certo? Até o fim. Feito isso, então, da nossa costurinha, ó. Por isso que é importante a gente ter feito, ó, toda a barrinha na beirada. Tá vendo? Ó. Feita essa parte de unir aqui, nós vamos virar. E, ó. Prontíssimo. Esse nosso acabamento. Olha que lindo. E no zíper comum, hein? Ó. Que perfeito. Certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Antes de unir esse tule aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou uni-lo só com os pontinhos aqui, tá? Você pode até unir ele aqui na barra, aproveitar que tá com barrado. E ele não vai destacar muito. A gente pode unir aqui, ó, frente com frente do barradinho, tá? Prender aqui, pra que o tule não fique saindo aqui, tá bom? Pode dar uns pontinhos invisíveis aqui também, tá? Uma linhazinha de nylon, tá? Um pontinho bem suave, ok? Vem, meus amores, ó. Eu já prendi aqui embaixo. Decidi prender aqui o meu tule nele mesmo, numa costurinha reta, pra ver como é que ficava. Nem precisou de linha de nylon, ó. Ótimo. Certo? Bem, então, agora, nós vamos fazer a barra do nosso vestido. Olha pra você ver como é importante deixar pra fazer a barra depois. Porque pode ocorrer o seguinte, pode ocorrer isso aqui, ó. Que, às vezes, uma costura você puxou mais do que a outra, e ele fica, ó, um lado maior do que o outro. Por isso que é bom a gente fazer mais comprido, tá? Do que o tule, e depois fazer a barra do seu vestido, ok? Então, vamos virar pra cá. E agora, a gente vai alinhando com o meu tule aqui, ó. Com o meu barradinho aqui de renda. Eu vou fazer ele, então, com quatro centímetros. Eu vou fazendo e vou medindo. Meus amores, ó. Ficou assim, então, o nosso vestidinho. Já fiz o meu barradinho aqui, olha. Dobrei ele duas vezes, na verdade, aqui, tá? Decidi fazer um barradinho um pouquinho mais estreito, tá? Olha que lindo que ficou. Olha o acabamento de trás, como ficou do nosso vestido. Que perfeito. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Eu peguei até um outro laço que eu tinha aqui, já pronto, pra vocês verem. Como é que fica bonito, caso vocês queiram colocar um laço aqui na frente. Olha que lindo. Colocar um laço nas costas. Olha que coisa mais linda. Esse lacinho aqui é um gravatinho com pontas, tá? Eu ensinei ele a fazer lá naquela minha tiara do começo do canal, que eu ensinei uma tiara mono. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer esse vestidinho, posta a foto lá no nosso grupo do Face, que eu adoraria ver, certo? Deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou. Se você quiser uma sugestão, dar uma sugestão de aula também, certo? Beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau. Tchau.